olá pessoal sou alexandrameiro nesse episódio de hoje vamos falar um pouquinho sobre é manuseio de ferramentas ou seja principalmente o aplicador de agulhas então a gente tem alguns tipos de aplicador de agulhas variados pequenos com mola o que usar então indiquei que vocês usassem o tipo caneta que realmente é o mais fácil mais prático é o aplicador que no geral cria uma menor tensão ao aplicar o efeito das agulhas entrando tem um efeito mais rápido então gera menos dor tá então explicar é três tipos básicos enfim os de pezinho né ou seja onde o êmbolo é o que lança a agulha é como esse ou como esse eles funcionam bem parecidos né ou como esse também tá então só o diferencial de cada um não é então vou pegar aqui uma agulha também pra gente poder ter uma noção né de como aplicar isso o pessoal teve um pouquinho de dificuldade aí pra aplicação né então o primeiro passo é que a parte de trás né é um magneto você pode pegar a agulha quando cai isso é legal qualquer um deles tem isso sempre o aplicador você vai colocar a agulha pela parte frontal mesmo né aqui inseriu uma agulha é uma agulha de cada vez uma agulha de cada vez eu vou aplicar essa agulha e como que eu vou inserir essa agulha é o esse êmbolo peso dele que vai lançar a agulha como regular a profundidade dessa agulha vocês estão vendo aqui ó que eu tenho duas arruelinhas aqui né então essa primeira trava para que não se mexa mais aqui né depois que eu regulei ea segunda que regula é a distância da penetração dessa agulha ou mais sentido horário ou menos mas eu tenho que destravar a primeira arruelinha destravei para que eu possa mexer na segunda eu segura essa primeira e vou aí eu vou olhar com essa primeira arruelinha já encostada ali vou verificar olhar não tá muito pela distância que eu coloquei aqui volta um pouquinho não tá legal agora mais ou menos dois minutos eu vou travar essa daqui mas se ela tiver longe no trava eu não vou girar muito quer dizer levei a agulha para cima tem que prestar atenção nisso travei e vou aplicar então a maneira de segurar a ferramenta é importante não pode segurar com a mão inteira não trava tudo levemente e apenas o dedo indicador ali ó né esses outros dedos não podem travar também a descida então vou segurar um pouquinho pra baixo e o dedo indicador lógico que tudo é prática né eu vou aplicar lá bom então a agulha tá perpendicular né acho que vocês estão vendo aqui ó perpendicular tá o que levou a aplicação é isso aqui o que pode acontecer o que que é a vantagem ou desvantagem disso opa aplicação é legal uma por vez tá beleza desvantagem aí eu vou aplicar uma agulha em tonificação ou em sedação ou seja favor ou contra o fluxo vamos pensar nesse aqui então digamos que eu tenho que publicar pra lá ó ele não vai cair sozinho peraí que a agulha caiu agulha não é pra cair que tem o magneto ali dentro mas enfim as vezes acontece de cair aqui dentro tem o magneto vamos desmontar depois então olha lá agora o pêndulo o êmbolo não vai descer então eu tenho que bater isso é chato se eu bater devagar e não penetrar com velocidade dói né é uma desvantagem eu coloquei a agulha dentro putz entupiu não saiu eu vou colocar outra não eu preciso desentupir eu vou tirar essa primeira pecinha aqui ó vou tirar essa peça e vou olhar lá agulha não tá aqui tá lá dentro vou bater então vou tirar essa agulha daí bati lá tirei a agulha olhei tá desentupido vou montar de novo eu tenho que saber montar e desmontar porque também preciso limpar esse material aqui depois né entenderam então a agulha caiu lá eu pego essa agulha com parte de trás do magneto lá né legal tá então acontece algum problema entorte isso aqui entorte entope 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 então entupiu coloca outra agulha não né vou ter que saber manusear o aparelho é outro outro tipo os outros de êmbolo que tem peso funcionam todos iguais esse aqui é de mola pequenininho prático porém vantagens e desvantagens vamos ver desvantagem aqui na hora de regular a agulha muito grande tem que voltar muito 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 essa agulagem aqui é meio chata regulei aqui a roelinha tá bom regulei o problema é que essa roelinha não trava então qualquer batidinha eu posso fazer ela rodar pra lá ou pra cá tem um íon lá dentro tem como eu aplico cai algum peso não eu preciso bater em toda situação de aplicação com esse tipo de aparelho eu preciso bater até na agulha perpendicular precisa prática pode ser que você goste desse tipo certo esse tipo de caneta magneto aqui atrás legal também é um lançador né a mola então tem uma mola que lança o que eu preciso saber desse aplicador aqui desmontar então olha aqui essa pontinha é legal saber que isso aqui sai porque se eu quero limpar se eu quero lavar se eu quero deixar no álcool enfim algum produto ali que tire o sangue que ficou aqui que sujou sei lá né então tem que saber desmontar essa parte sai tem uma regulagenzinha aqui tem um dois três quatro cinco onde eu deixo ou no um ou no dois cinco a penetração é quase não entra agulha na pedra então é ruim ou deixar lá totalmente fechado então máximo um ou dois e se você deixou no dois tá caindo volta pra um às vezes a regulagem não é perfeita tem que saber desmontar essa outra parte sai também aqui dentro tem um magneto é onde segura a agulha tem mola tá vendo esse é um magneto tem uma pecinha dessa que venha mais quando você compra essa caneta normalmente você não perde isso e a parte de trás pra você olhar se entupiu alguma coisa eu coloquei uma agulha aqui fui aplicar a agulha não saiu eu vou lá coloco outra não porque você vai entupir tudo você tem que tirar e verificar a agulha tá aqui grudada aqui ou tá lá dentro bate tira opa desentupiu agora sim nunca faz com força isso rosqueou até o máximo acabou é um material leve é de plástico mas é resistente mas não pode fazer pressão forte então como eu faço isso aqui né eu primeiro preciso aplicar é perpendicular então vamos lá que da agulha que tava aqui peguei a agulhinha coloquei uma agulha pode colocar mais que uma agulha aqui dentro não não vai sair é um por vez agulha tá lá dentro já deixei no dois vou aplicar aplicou tá perpendicular vantagem o material é leve quando eu for fazer contra o fluxo eu não preciso bater não preciso fazer nada é o aparelho que lança a agulha você entendeu tanto faz de que lado eu for aplicar é o aparelho que lança essa agulha a mola então ele é muito prático é leve tem que segurar assim não é feio é ruim tem que ser delicado treinar segurar levemente o acesso tem que ser livre do aparelho entendeu leve leve perpendicular só ó aplicou entendeu agulha tá caindo muito ah não tá legal vou lá regulo no dois ou no um mais números quer dizer mais penetração não o contrário um e dois é a penetração que a gente precisa tá então esse tipo de aparelho é o mais prático é o mais fácil agora a gente tem que entender que se eu apliquei a agulha ficou aqui dentro eu preciso tirar não adianta colocar outra agulha então essa é a informação que a gente precisa ter na hora de manusear o aparelho tá então é treinar é treinar é treinar dependicular todas as agulhas devem ser assim no estímulo natural da aplicação de um estímulo simples não tô nem tonificando não tô fazendo sedação nada isso é um tipo de aplicação normal com o aparelho tá ok eu acho que deu pra lucidar bem vocês de como que é o uso disso daqui tá desse aplicador tá ok então fica essa dica e qualquer coisa a gente vai se falando e a gente vai volta aí pra pra fazer práticas é no nosso dia a dia do curso aí pra quem tiver próximo é estamos abertos aqui pra pra essa prática né e pra quem tá longe eu acho que essa informação foi bem útil e se ficou dúvida vem falar com a gente a gente vai tirar essa dúvida pra vocês tá ok abraço gente vamos tocar junto e aí Obrigado.